A Associação de Monstros em One Punch Man é o grupo que abriga os monstros mais fortes da série, e que tem como principal objetivo acabar com os heróis. Nessa equipe, enquanto alguns dos monstros não passam de peões, outros se mostraram tão poderosos que ganharam até mesmo um cargo especial na associação, o cargo de executivo, que está somente abaixo do posto de líder. Pra você ter ideia, o poder destrutivo de alguns desses monstros conseguiu até mesmo botar alguns heróis da classe S chorando no colo da mamãe. Então nesse vídeo, você vai conhecer todos os executivos da Associação de Monstros e ficar por dentro de todos os seus poderes e habilidades. Existem 5 níveis de ameaça para se classificar os monstros em One Punch Man. Ameaça nível lobo, tigre, demônio, dragão e deus. Todos os executivos da Associação de Monstros possuem o nível de ameaça dragão. Ou seja, apenas um deles pode causar uma destruição massiva em inúmeras cidades com facilidade. Alguns desses monstros até mesmo chegaram perto de se tornar uma ameaça de nível deus, que classifica monstros com capacidade de destruir toda a humanidade. No mangá, uma força-tarefa reunindo vários heróis da classe C à classe S foi formada para conseguir recuperar um refém raptado pela Associação de Monstros e, possivelmente, destruir o esconderijo onde todos os monstros se reuniam. Mesmo que alguns desses monstros não fossem nada mais do que um mero aquecimento para os heróis, logo surgiram os executivos, que conseguiam superar a força de heróis classe S com certa folga. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre todos os executivos, buscando conhecer os seus poderes, sua personalidade e um pouco do seu passado. E galera, eu vi que muitos de vocês ainda não são inscritos no canal e nem deixaram o ultra like no vídeo, mas eu convido todos vocês que curtem o nosso conteúdo a se inscrever agora mesmo para você fazer parte da nossa Associação de Ultra Nerds, que com a sua ajuda, nem mesmo os executivos serão vários para nós. E só alertando também que esse vídeo vai ter vários spoilers sobre o mangá de One Punch Man. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Gouketsu O gigante Gouketsu foi o primeiro executivo da Associação a ser introduzido, e ele já fez sua aparição no anime. Ele surge logo no final do arco do Torneio de Artes Marciais, quando os monstros já estavam bem avançados no seu ataque contra a cidade. Gouketsu tem pouco mais de 10 metros de altura, e sua aparência ainda se assemelha à de quando ele era um humano normal, porém de forma mais monstrificada. Ele tem a pele escura e usa um enorme kimono de luta. Seus cabelos são espetados e firmes, como espinhos de um porco espinho. Ele tem 4 olhos vermelhos, garras e dentes afiados, e também tem marcas negras que cobrem uma parte de seu rosto e pescoço. Ele é um monstro paciente e orgulhoso, mas que adora brincar com quem ousa o desafiar para uma luta. Quando ainda era um humano, Gouketsu era uma pessoa mesquinha, que buscava se tornar o lutador mais poderoso do mundo das artes marciais. Ele era realmente talentoso, e recebeu a oportunidade de enfrentar o rei dos monstros, Orochi. Gouketsu acabou perdendo feio, mas ele recebeu a oportunidade de ficar mais forte. Tudo o que ele precisaria fazer era consumir uma das células do Orochi, para assim poder superar seus limites humanos se tornando um monstro. No fim, foi exatamente isso que aconteceu. Depois que ele surgiu no torneio da super luta, Gouketsu desafiou todos os participantes a lutarem contra ele, e todos perderam de lavada. Até mesmo heróis de classe A que também participaram do torneio, e o prodígio das artes marciais Suiryu foram completamente derrotados por ele. Como humano, ele já era forte o suficiente para vencer o primeiro torneio da super luta, e quando ele se transformou em um monstro, Gouketsu ainda manteve todas as suas proezas em artes marciais, sendo capaz de derrotar sem esforço um herói da classe S como Genos. Mas, no final, nem suas artes marciais aprimoradas pela sua monstrificação foi páreo para um soco do careca de capa. A Centopeia Anciã é uma criatura gigantesca com um corpo que possui vários quilômetros de comprimento, fazendo com que esse seja um dos maiores monstros já mostrados em toda a obra. Sua carapaça possui cor roxa e é extremamente resistente a ataques físicos, sendo capaz de resistir a mísseis do Metal Knight ou as tacadas do Metal Bat sem sofrer um arranhão. E mesmo que alguém consiga destruir o seu exoesqueleto, a Centopeia ainda passa por uma troca de exoesqueleto instantânea, se regenerando e aumentando ainda mais o seu tamanho, força e resistência. No passado, a Centopeia Anciã quase foi morta durante uma luta contra o herói número 1, Blast, e desde então, o monstro esteve buscando uma chance de vingança contra o herói, aceitando cooperar com a associação de monstros para alcançar o seu próprio objetivo. Esse monstro nível dragão era poderoso o suficiente para lidar facilmente com a força combinada de três oponentes de nível classe S, sendo eles Genos, Bang e Bon. E conforme mencionado pelo Homem Fênix, o único resultado de tal batalha seria a matança completa dos heróis. E isso quase se tornou realidade, se não fosse pela intervenção de King, que provocou a Centopeia com um blefe dizendo que Blast estava por perto. O monstro abandonou tudo o que estava fazendo para ir contudo em direção a King. E então, o Saitama apareceu para dar um fim no inseto gigante com um único soco. Gioro 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 é visto como o conselheiro do Rei Orochi, sendo que na realidade foi ele quem criou o Rei dos Monstros. Ele busca humanos com tendências malignas e que possam se tornar monstros tão promissores quanto Orochi. Foi graças a essa mentalidade que Gioro Gioro trouxe Garou até a associação. Ele é um monstro relativamente grande, com seus oito metros de altura. Tem quatro braços, um corpo obeso e pele cor-de-rosa no anime. No mangá, sua pele é considerada verde. Sua cabeça tem várias antenas que parecem mãos com apenas dois dedos. E além do mais, ele não possui boca ou nariz, somente um olho gigante que ocupa todo o seu crânio. Ele tem a capacidade de criar pequenos monstrinhos voadores a partir do seu corpo. Esses monstrinhos agem como drones, podendo expandir a visão de Gioro Gioro indefinidamente. Ele os usava principalmente para vigiar a superfície e monitorar as missões em andamento dos outros monstros. Ele também possui poderes psíquicos que, segundo ele, superam até mesmo os poderes das irmãs Fubuki e Tatsumaki. Mas isso não passou de palavras vazias, já que depois que Tatsumaki encontrou o esconderijo do monstro no subterrâneo, ela o derrotou sem dificuldades. Porém, depois de derrotar o conselheiro, Tatsumaki descobriu algo curioso. Gioro Gioro era apenas uma marionete de carne, e a pessoa que estava manipulando seu corpo estava ainda mais escondida no subterrâneo. A mente por trás de toda a associação de monstros e da criação de Orochi era a Vila Psykos, uma mulher fria e inteligente com um grande complexo de superioridade e com poderes psíquicos quase tão poderosos quanto os da Tatsumaki. Muitas e muitas reviravoltas aconteceram depois que Psykos surgiu, porém, no fim, ela foi derrotada com a ação em conjunto de vários heróis. Overground Rover Overground Rover é um monstro gigante com a aparência de um cachorro preto. Ele possui 12 metros, tem 6 olhos brilhantes e uma boca infestada de dentes afiados. Ele era o cão de guarda da associação de monstros, e seu comportamento é basicamente o mesmo de um cão leal. Ele rastreou o Garou depois que o caçador de heróis ajudou Tário a escapar e não parou de perseguir sua presa sob nenhuma circunstância. E durante sua batalha com o Garou, Rover resistiu sem esforço a vários golpes dele e manteve a vantagem por toda a batalha. Rover era capaz de disparar rajadas de energia destrutivas de sua boca. Essas explosões de energia se mostraram poderosas o suficiente para incinerar pedras, arrastar quarteirões de uma cidade e destruir vários andares da sede da associação de monstros com facilidade, além de ferir gravemente o Garou e matar dois seres de nível demônio em um único tiro. As explosões de energia do Rover também podem causar ondas de choque fortes o suficiente para sacudir uma grande área da superfície da cidade Z, que fez até Saitama achar que se tratava de um terremoto. O cachorrão monstro não tem um estilo de luta refinado. Seus ataques se limitam a bombardear os seus inimigos com rajadas de energia ou mordê-los e sacudi-los como um cachorro. Sempre que o inimigo entra em seu domínio com uma intenção hostil, Rover ataca implacavelmente até que o alvo de alguma forma consiga escapar ou acabe sendo morto por ele. Mas, no final das contas, Rover não passa de um cachorro no corpo de um monstro, já que em seu encontro com Saitama ele foi literalmente adestrado pelo herói, que com alguns socos ensinou Totó a sentar. Nian Depois de falar de cães, vamos falar de gatos. Nian é um vilão que surgiu com o objetivo de tentar recuperar o refém que a associação de heróis tinha conseguido resgatar do subterrâneo. Ele tem um corpo humanoide e magro, revestido com pelo, além de também ter uma coleira com um sino no pescoço. Sua cabeça de gato possui enormes e assustadores olhos. Apesar da aparência, ele pode se comunicar como um humano normal. Seu passado é bem simples. Ele era um gato normal que odiava o excesso de amor indesejado que sua antiga dona dava a ele. Com o passar do tempo, ele desenvolveu a habilidade de falar e raciocinar e, por fim, se tornou um monstro promissor. Suas garras, assim como seus reflexos, são extremamente afiados. O gato conseguiu reagir a um tiro de sniper do herói classe A, o One-Shotter. A trajetória da bala foi redirecionada de volta para o herói graças às suas garras curvas. Um único ataque de suas garras também foi o suficiente para nocautear praticamente todos os heróis classe A que estavam na superfície, além de também ter causado grandes ferimentos aos heróis classe S, Kid Emperor e Puri Puri Prisoner. Mas Nian ainda consegue ter uma habilidade ainda mais roubada. Ele tem a habilidade de passar seu corpo através de qualquer buraco ou rachadura, que possui uma largura mínima de 3 milímetros. Isso permitiu que ele fugisse do Saitama ao passar pelas rachaduras das rochas. E essa técnica também foi usada na sua luta contra o Drive K'Night, onde Nian penetrou na armadura do herói, tentando destruir ele por dentro. Mas K'Night foi mais esperto e conseguiu derrotar o monstro, deixando ele em um estado de quase morte. E, por fim, o gato monstro também pode gerar ondas de choque massivas com os golpes de sua garra, que são poderosas o suficiente para cortar facilmente vários edifícios em pedaços. Gums O vilão que é a própria personificação da Gula. Seu tamanho modesto de 3 metros acompanha um corpo que é basicamente uma bola gigante com pernas e braços. Sua cabeça praticamente é fundida diretamente no torso, sem pescoço, e não possui olhos, nariz ou orelhas, apenas uma boca humana gigantesca. Ele é incapaz de falar, mas consegue entender falas humanas. Sua habilidade mais notável é sua fome insaciável, capaz de devorar qualquer coisa. Sua mordida pode até mesmo perfurar a barreira psíquica de Tatsumaki. Depois que algo é engolido, o ácido assustadoramente corrosivo do seu estômago digere o alimento em segundos, e sua regeneração também é algo assustador. Depois que Gums engoliu o Tanktop Master, Silver Fang abre um enorme rombo na barriga do monstro para salvar o herói. Genos também incinera boa parte do interior do monstrengo, mas mesmo apesar de todo esse dano, Gums ainda sobreviveu. Com todas essas habilidades, ele era mais do que um rival à altura para o herói classe S, Pig God. Gums ainda conseguiu engolir Pig God por inteiro, mas o herói conseguiu se salvar e os dois iniciaram uma batalha de resistência. Por incrível que pareça, a gula antes incomparável de Pig God estava perdendo feio para o Gums, e a luta do herói ficou ainda mais difícil assim que o vilão Führer Feio surgiu. Porém os heróis classe S, Silver Fang, Genos e Tanktop Master também estavam lá para ajudar. Usando suas artes marciais, Fang conseguiu redirecionar um golpe do Führer Feio diretamente para Gums. O monstro guloso achando que seu aliado fez aquilo de propósito, engoliu Führer completamente em um ato de raiva. Porém, nem mesmo os ácidos estomacais foram o suficiente para conter o outro monstro feio, que matou Gums de dentro para fora, sendo completamente vomitado. Führer Feio Quando o complexo de inferioridade inveja e raiva de uma pessoa se excedem, ela pode acabar se tornando um monstro, e esse foi o caso de Führer Feio. Ele possui uma aparência humana completamente grotesca, com um rosto deformado, dentes tortos, olhos com enormes rugas e uma cabeça com poucos fios de cabelo. Ele veste um uniforme escolar japonês que dificilmente cabe em seu corpo obeso. Sua altura varia bastante, visto que um de seus poderes é a sua capacidade de alterar o tamanho de seus músculos e sua altura. Tudo o que ele mais odeia são pessoas com boa aparência. Por isso, Führer Feio surgiu pela primeira vez quando o Amai Mask estava sozinho no subterrâneo. O herói, que é um cantor famoso e extremamente orgulhoso por sua beleza e suas habilidades de luta, não conseguiu enfrentar o Führer Feio, porque sua feiura foi demais pra ele, deixando o Amai Mask completamente apavorado. A força desse monstro é algo extremamente preocupante, já que ele conseguiu deixar Tank Top Master em um estado de quase morte e até mesmo conseguiu escapar dos poderes psíquicos da Tatsumaki, acertando um golpe nela que a deixou inconsciente. Somente nesse momento, Silver Fang enfim aparece pra tentar derrotar o vilão. As artes marciais se mostraram eficazes contra o feioso, como foi dito antes, Gams o engoliu por achar que foi atacado de propósito por ele. O Führer conseguiu usar sua força pra sair de dentro de Gams, mas seu corpo estava ainda mais deformado graças aos ácidos estomacais. Apesar de estar ainda mais feio, ele ganhou a habilidade de expelir os ácidos que antes só estavam no estômago de Gams. O líquido se mostrou capaz até mesmo de corroer o corpo blindado do herói classe S, Super Alloy Darkshine. No entanto, Garou enfim despertou depois da luta que teve contra o Overground Rover, e como o Führer estava em seu caminho, Garou o matou com apenas um chute. Água Natural Maligna Um monstro com uma capacidade de poder e evolução tão imprevisíveis que até mesmo Gyorô Gyorô foi forçado a prender a criatura em uma cela especial no subterrâneo. Esse ser surgiu das experiências que Gyorô fazia com a transformação de monstros, e esse experimento apresentou resultados muito imprevisíveis. Nem mesmo os poderes de Gyorô conseguiam controlar a criatura perfeitamente. Assim, para evitar qualquer surpresa, ele foi contido. A Água Natural Maligna é uma grande massa de água consciente. Ele possui apenas dois olhos humanos, orbitando em seu interior, e não possui nenhum órgão vital. Quando seu esconderijo foi descoberto pelos espadachins pupilos de Atomic Samurai, o monstro estava dentro de um enorme aquário com piranhas que possuíam um humilde nível de ameaça tigre. A Água Maligna atacou os três espadachins com jatos de água poderosos. Como qualquer espada era inútil contra esse ser misterioso, os três foram rapidamente nocauteados. A Água Maligna também consegue absorver qualquer tipo de líquido do corpo de seres vivos. Com isso, ela aumenta sua massa e, consequentemente, a força de seus ataques. Ela também pode absorver a gordura de alguém, deixando seu corpo mais resistente a ataques de congelamento, por exemplo, que foi exatamente o que ocorreu depois do monstro sofrer um ataque de gelo de Kid Emperor. Depois que o monstro é atirado para longe e acaba atingindo o oceano, ele se funde com a água e se torna uma gigantesca massa de água. Ele agora havia se tornado a Água Maligna do Oceano. Para a desgraça do vilão, ele molha sem querer justamente o Saitama, que com raiva desfere um soco sério no enorme corpo de água partindo o mar ao meio. Não se sabe ao certo se o vilão foi morto ou não com o golpe, pois afinal seu corpo era inteiramente feito de água e, após o soco, a água permaneceu inalterada. Porém, o monstro sentou-pé eremita que surgiu juntamente do oceano maligno no campo de batalha afirmou que seu corpo foi despedaçado pelo golpe de Saitama e estava de fato morto. Black Sperm Esse vilão, apesar de ser tão baixinho, consegue facilmente atingir o top 3 de executivos mais fortes da associação. O Black Sperm é um homem minúsculo, com menos de um metro, e seu corpo é revestido de um traje negro. Somente sua face é exposta pelo traje e seu traço é muito mais simples do que os outros personagens do anime. No topo da sua cabeça, ele possui um filamento com um formato semelhante ao de um espermatozoide. Apesar de baixinho, ele é arrogante e orgulhoso como todos os executivos da associação e é considerado por Gyorô Gyorô como um dos monstros mais promissores. Pra quem vê esse vilão pela primeira vez, ele é tão ameaçador quanto um Teletubbies. Mas, o poder do Black Sperm está na sua capacidade de multiplicação, onde ele pode dividir o seu corpo em incontáveis cópias de si mesmo, podendo facilmente ultrapassar a quantidade de humanos na Terra ao atingir a marca de trilhões de cópias. No entanto, quanto mais o número de clones de Black Sperm atinge esses números assustadores, mais as cópias vão desenvolvendo vontade própria e desobedecendo as ordens do original. Alguns dos vários clones podem se fundir e dar novos formatos ao Black Sperm. Por exemplo, ele pode só se tornar uma versão mais gigante de si mesmo, ou pode até mesmo criar um braço gigante com um poder destrutivo considerável. Porém, o céu é o limite quanto às possibilidades de fusão que esse vilão pode fazer. Quem enfrenta o Black Sperm acaba sofrendo principalmente pela resistência do monstrinho. Ele conseguiu até mesmo superar os esforços de heróis como Atomic Samurai, Genus, Metal Bat, Tatsumaki, Silver Fang, Bomb e Dark Shine. Durante a batalha na superfície, Black Sperm acabou fundindo cerca de 43 trilhões de suas cópias e revelou uma nova e poderosa forma, o Golden Sperm. Agora, com a altura e o físico quadrado de um halterofilista, o monstro tinha um ar ainda mais intimidador, além de um corpo verdadeiramente feito de ouro. Seu corpo resistiu até mesmo ao ácido de fio revomitado, e sua força facilmente superou a do herói Dark Shine, que ficou traumatizado por enfim ter encontrado alguém com um corpo ainda mais sarado e brilhante do que o seu. Assim que ele se deparou com King, Golden Sperm não se sentiu intimidado, apenas motivado. No entanto, o Imperador Mendigo alertou que eles estavam diante do herói mais forte antes de Blast, e que todos deveriam dar o máximo de si sem poupar esforços. Ouvindo isso, o Golden Sperm fundiu mais 11 trilhões de suas cópias, gerando mais uma fusão, o Platinum Sperm. Com um corpo tonificado, porém mais esguio e triangular, o vilão conseguiu ficar ainda mais forte e resistente. Seu tentáculo na cabeça também ficou maior, e sua aparência agora parecia muito com a aparência do Majin Buu, depois de fundir Gohan ao seu corpo. A sua luta contra Garou teve proporções nunca vistas antes na obra, onde a velocidade de seus golpes criou um fenômeno estranho no céu, que pareciam ser várias estrelas brilhando intensamente. Porém, Garou mostrou a verdadeira capacidade de sua nova forma de monstro, ao conseguir perfurar o corpo de Platinum Sperm com um golpe, eliminando o vilão no processo. Imperador Mendigo Possivelmente o único vilão com uma aparência legitimamente humana, e que não foi parte dos experimentos de Gyoro Gyoro. Ele é um homem de longos cabelos negros e mal cuidados, possui uma barba rasa e é um jovem adulto. Além de usar roupas desgastadas, ele também usa um enorme pano rasgado como capa. Quando ele era um humano comum, ele foi demitido do seu trabalho, o que mais tarde o fez ser expulso de sua casa pelo proprietário. Ele passou a viver nas ruas como um mendigo, sofrendo com a humilhação das pessoas. No entanto, o mendigo passou a não ligar mais para as provocações, pois durante sua vida nas ruas, ele teve uma epifania de que a humanidade não era nada comparada à enorme grandeza da Terra. Com esse pensamento, ele logo se entristeceu que esses humanos insistiam em inferir a Mãe Terra, sendo que eles, na verdade, deveriam se submeter e retornar a ela abandonando suas vidas, e era o que o homem estava prestes a fazer. Mas antes que ele tirasse a própria vida, o mendigo recebeu a visão de um ser misterioso, que ele se referiu como Deus. Esse ser conversou com o homem, dizendo que os dois compartilhavam os mesmos pensamentos sobre a humanidade, e como recompensa, a entidade concedeu poderes para o mendigo. Logo, o sem teto desenvolveu um complexo de messias, achando que deveria ser o salvador da humanidade, ao matar todos os humanos da Terra. Assim, ele se autodenominou Imperador Mendigo. O mendigo ganhou velocidade, reflexos e furtividade sobre-humanas, além de seu maior trunfo, o controle de esferas de energia. Ele pode criar esferas gigantescas ou até mesmo gerar inúmeras delas, e aparentemente, o mendigo não tem qualquer limite quanto ao número de esferas. O poder destrutivo dessas bolas de energia conseguiu superar até mesmo a regeneração do herói classe S Zombieman, o herói imortal. O Imperador admite que ele não é um bom lutador no mano a mano, portanto ele sempre opta por combates à distância ao disparar suas esferas de uma distância segura. O orgulho do mendigo esconde o seu maior medo. No fundo, ele sabe que seria só um humano comum se não tivesse esses poderes, mas ninguém na associação de monstro sabia disso. Por isso, quando o King rir de nervosismo com medo de que todos descubram que ele também é só uma pessoa normal, ele pronuncia as palavras só um humano comum. Ouvindo isso, o Imperador ficou pasmo e paralisado, achando que King descobriu seu segredo. Zombieman, que enfim conseguiu se regenerar por completo, aproveitou a abertura deixada pelo homem e o jogou contra o chão, contendo sem teto. Zombieman então começou a interrogar ele, e no auge do seu orgulho, o mendigo perguntou se ele gostaria de saber sobre Deus. Com isso, a entidade surgiu para o mendigo novamente. Olhando para a lua, o homem viu uma enorme figura humanoide se levantando. Logo, sua mente foi enviada para um campo florido, onde Deus mostrou estar decepcionado com as atitudes do Imperador mendigo. E por fim, ele tomou os poderes e a vida do sem teto. O mangá de One Punch Man ainda parece estar longe do fim, graças a chegada de coisas como a forma monstro de Garou e a entidade deus, e com a participação maior do herói número 1, Blast. Portanto, podemos esperar que ainda venham monstros ainda mais poderosos do que os que foram mostrados nessa lista. Ou seja, é melhor que os heróis comecem a treinar para superar o Saitama o mais rápido possível. E aí, qual desses monstros você achou mais legal? Acha que ainda vamos ter mais um grupo de vilões tão marcantes e intimidadores como a associação de monstros no mangá? Comenta aqui embaixo e bora interagir. E é isso, ultranerds, muito obrigado pela audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!